Eu sou o Jovem de São Carlos, prazer imenso, convido todo mundo por participar da primeira Noite Fora do Eixo, aqui em Mariana, lá no Bar Sagarana, hoje dia 13 de julho, quarta-feira, aparece todo mundo lá, vai ter um sarau livre, vai ter discotecagem radiofônica do Inferência e o Marte, seleção de música brasileira contemporânea, e é a banda utopia ainda, então só chegar lá, encontro de cultura livre, aqui no Festival de Inverno, para o Preto e Mariana Tamo junto!